Joga a mão em cima Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz Mas não houve ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois não tem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Mendes Esse é o menino Eu tô batendo Simone Mendes Joga a mão, joga a mão e grita Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz Mas não houve ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois não tem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Mendes Obrigado, Manu Você, Manu Tchau, gente, obrigado E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Põe o que eu disse antes de esbarcar você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho Safa, safa Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho Safa, safadinho Amor, 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 se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca Amor, amor, se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida Amor, amor, se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca Amor, amor, se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida Amor, 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 é pra tacar com o paredão Hoje eu vou sair pra te superar Amor, minha boca tá pro crime pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarrar você Vai, 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 vai Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho Safa, safa Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho Porra, amor, se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca Porra, amor, se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida Porra, amor, se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca Porra, amor, se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida É o gigante qual já não pra tocar no pareidão Passei de nave e ela me viu Na rua da água, botando fuzil Me mama no bem, com um pouco de estante Se satisfaz, tô na onda do canque Tipo Hollywood Se controla, viu? Se controla a vida, vem por cima e na série que eu tomo Diz que é minha dona, quer ir pra Dubai, mas vou levar pra minha goma Que é mafu, mafu, fica chapada de Colômbia Que é usufruir de quase toda minha grana Chapa do Bucana, fala que me ama, toma, 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 toma Chapa do Bucana, fala que me ama, toma, 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 toma Toma, 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 toma Com o seu lasco, dá bem por cima, mas deraca, toma, 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 toma Tu concordia pro mundo, esse é o DJ Chad em torcer Não joga pra trás, posta em posta Ah, mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música adorca E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música adorca E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Ah, 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 ah Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh, oh-oh, oh, 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 oh oh, 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 Ela dança sem parar, e só não pode apaixonar Mas ela gosta de descer até o chão, quando essa música adorca E lá no baile ela dança sem parar, e só não pode apaixonar Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama I'll kill, I'll kill for a little drop of your good love I'll rock and feel stars, the deep, the little, the world Feels like that they don't even miss, so we love it in your eyes I'll kill for a little drop of your good love Gosta do peão, todo traiadão, ela sabe como é Porque o bruto é posturado, só perfume importado Ela mandou uma mensagem na madruga, me chamando pra fazer a mão não mata Então vai, então vai Então vai, então vai, então vai, 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 vai Então vai, vai, da batalha e ela perde mais Vai, vai rebolando pro pai no banco de couro Ela faz amor puxando a corrente de ouro Então vai, então vai, vai, da batalha e ela perde mais Vai, vai rebolando pro pai no banco de couro Ela faz amor puxando a corrente de ouro Quando ela vem, chama de neném, eu já sei o que ela quer Gosta do peão, todo traiadão, ela sabe como é Porque o bruto é posturado, só perfume importado Ela mandou uma mensagem na madruga, me chamando pra fazer a mão não mata Então vai, então vai, então vai, 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 vai Então vai, vai, bota a batalha e ela perde mais Vai, vai rebolando pro pai no banco de couro Ela faz amor puxando a corrente de ouro Então vai, vai, bota a batalha e ela perde mais Vai, vai rebolando pro pai no banco de couro Ela faz amor puxando a corrente de ouro Vai, 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 vai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Chega mais tarde Que ela quer, que ela quer Que ela quer, que ela quer Ô novinha, quer sentar pros cria Pede putaria, então vou te dar Balançou Ô gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar Vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria, dá tapa na raba Na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Pela pé, dá pro cria, dá tapa na raba Na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma o trompete, vai, cara, DJ Felipe Apoio Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanas Sabe com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? O que é que ela quer? O que é que ela quer? Ô novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria Então vou te dar Tô gostosa toda Delicinha amanhecer O dia ela só quer Senta Ela pede pro cria, dá tapa na raba Senta Ela pede pro cria, dá tapa na raba Na hora que ela quer Senta Então toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria, dá tapa na raba Na hora que ela quer Toma, 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 toma Mais um do Príncipe André C Eu lembro quantas vezes me achou De porre num bar jogado Me levava embora no seu carro Eu lembro quantas vezes pegou Marcar de batom na camisa Mesmo assim você passava por cima Acabou, você não aguentou E me jogou na rua Saiu da minha vida me tirando da sua Parei com as cachaça, parei com as rapariga Parei com a farra, com essa vida bandida Tô fora, eu tô voltando pra sua vida agora Parei com as cachaça, parei com as rapariga Parei com as farra, com essa vida bandida Tô fora, eu tô voltando pra sua vida agora E nunca mais sem me mandar embora Eu lembro quantas vezes me achou De porre num bar jogado De porre num bar jogado Me levava embora no seu carro Eu lembro quantas vezes pegou Marcar de batom na camisa Mesmo assim você passava por cima Acabou, você não aguentou Acabou, você não aguentou E me jogou na rua E me jogou na rua E eu lembro quantas vezes me achou Marcar de batom na camisa E não aguentou Marcar de batom na camisa Minas vezes me achou Marcar de batom na camisa É o príncipe negra, sem movimenta Jacaré, Jacaré Escutar um eu te amo é bom, mas escutar o grave é melhor No meio do automotivo que eu catuca ela sem dó Não precisa de joia cara pra namorar com ela Tem que ter um carro de chão pra desandar com ela Paraninha gostosa, belo bundão Ta mão na joelhinha e dança Opa no chão, opa no chão Jacaré que tá no toque da situação Opa no chão, opa no chão Jacaré que tá no toque da situação Opa no chão, opa no chão Jacaré que tá no toque da situação Opa no chão, opa no chão Jacaré que tá no toque da situação Opa no chão, opa no chão Escutar um eu te amo é bom, mas escutar o grave é melhor O meio do automotivo que eu catuca ela sem dó Não precisa de joia cara pra namorar com ela Tem que ter um carro de chão pra desandar com ela Coraninha gostosa, belo bundão Ta mão na joelhinha e dança Opa no chão, opa no chão Jacaré que tá no toque da situação Opa no chão, opa no chão Jacaré que tá no toque da situação Opa no chão, opa no chão Jacaré que tá no toque da situação Opa no chão, opa no chão Jacaré que tá no toque da situação Opa, 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 opa no chão Opa, 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 opa no chão Mais uma pra tocar nos paredões de todo o Brasil Célio Santana e bebê Célio Santana e bebê Célio Santana e bebê sentada que me deixou Tua safada gostosa, mas nunca me amou Pra mim a TV, se a tua manda não sai Quando o do que cabe é o gimear demais Fim de semana e farra muita pinga e cachapa Chamar minha galera pra nós e comer água E no meu paredão vai tocar muito friseiro Mulher e desmantelo, hoje é comigo mesmo Mas na segunda-feira eu vou lembrar dela Aquela setada que não desapega Você tem receita que me deixou Tua safada gostosa, mas nunca me amou Pra mim a TV, se a tua manda não sai Quando o do que cabe é o gimear demais Fim de semana e farra muita pinga e cachapa Chamar minha galera pra nós e comer água E no meu paredão vai tocar muito friseiro Mulher e desmantelo, hoje é comigo mesmo Mas na segunda-feira eu vou lembrar dela Aquela setada que não desapega Aquela setada que não desapega Você tem receita que me deixou Tua safada gostosa, mas nunca me amou Pra mim a TV, se a tua manda não sai Quando o do que cabe é o gimear demais Oh, 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 oh Tua safada gostosa, mas nunca me amou Chegou o malvadão, agora o baile para E ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô vazinho Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Você tá rebolando pro padrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Você tá rebolando pro padrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Você tá rebolando pro padrão Ah, ah, ah Estourou, papá! Pra cima! É o nome do papai Chegou o malvadão, agora o baile para E ela me encarando, rebolando no salão Você com esse bundão, jogando na minha cara E eu já tô perdendo minha postura de ladrão Quero abrir-te só pra mim Vem em mim que eu tô vazinho Eu te chamo de bebê Faz o que você sabe fazer Você tá rebolando pro padrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Você tá rebolando pro padrão Vem no bate-coxa balançando esse bundão Faz a quicadinha com o carão Hoje a noite é nossa, tamo na disposição Você tá rebolando pro padrão Ah, ah, ah Estourou, papá! É o nome do papá Eu quero saber sua intenção O que tu quer com o meu coração Não vem pra mim com malandragem Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Se quer só a verdade nós tamo o cuca E como nada aqui é ninguém se ilude Comigo o papé reto só responde aí Tu quer amor? Ô putaria! Vai me levar a sério Eu só quero só a sardinha Tu quer amor? Ô putaria! Vai me levar a sério Eu quero só a sardinha Só só, só só, só sardinha Só só, só só, só sardinha Só só, só só, só sardinha Mário Fernandes e o MC Pedrinho E o BATI, 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 Dão Estrada Eu quero saber sua intenção O que tu quer com o meu coração Não vem pra mim com malandragem Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Se quer só sacanagem, nós tamo por cá O combinado aqui é ninguém se ilude Comigo o papo é reto, só responde aí Tu quer amor, ô putaria Quer me levar a sério ou quer só uma sadinha? Tu quer amor, ô putaria Vai me levar a sério ou só quer só sadinha? Só, 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 só sadinha Sóçar, 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 sóçar Mário Fernandes E o MC Pedrinho E bate, 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 dá um estranda Segura! É o namo pra vá Pra cima! Assim ó, assim ó Como eu sonho, ela beija e dança, ela faz um tiktok Sempre que o app tá bandando, a minha porta é toque, toque Se eu tô num baile, ela joga, enquanto eu conto os maluco Nesse combo de vulcano, mais tarde tem plock, 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 plock 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 E aí, e aí, e aí, e aí Pequeno Flamengo não está caro Vem sete, o nome, eu senti, traficando o necessário Hoje é poucas ideias pra comédia no cenário O preto porta grife pra não ser mais um milho do diamante raro Mais tarde tem plock, 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 plock Mais tarde tem bloc, 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 bloc Como eu sonho a beijo e danço, ela faz um tiktok Sempre que o Afe tá bandando, a minha porta é toque-toque Se eu tô no baile, ela joga enquanto eu conto os maluco Desse combo de vulcano, mais tarde tem bloc, 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 bloc 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 E aí, aí, pecado Flamengo, não está caro Vê 7, o meu, minha city, traficando o necessário Hoje é poucas ideias pra comédia mencionar O preto porta grife pra não ser mais humilhando o diamante raro Mais tarde tem bloc, 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 bloc DJ Lúcius DJ Lúcius A gente não faz música, faz hit Vem pra cá meu bem, vira minha neném Vou fazer um harém, só eu e você contando as notas de cem Chama que ela vem, sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem, funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem Na Mercedes vem, vem pra cá neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe e desce danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe e desce danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada Vem pra cá meu bem, vira minha neném Vou fazer um harém, só eu e você contando as notas de cem Chama que ela vem, sua amiga também Nessa revoada não vou ficar sem ninguém Piseiro nós tem, funk tem também Outro patamar que hoje eu vou te fazer bem Na Mercedes vem, vem pra cá neném Nessa revoada não vou ficar sem ninguém É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe e desce danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada É só botada violenta nessa nova e a safada Sobe e desce danadinha, noite virou revoada Vem andar de carro, vixe que a beca tá rebaixada Eu com a marra de bandido com a sua cara de safada Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Tu não pega ela, ela é quem te pega Matheus Fernandes Me apaixonei por uma menina Tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex E ela é do tipo que acaba uma família E ela é do tipo que acaba uma família Todo dia eu quero pegar ela Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando na lapada dela Tô aqui pensando na lapada dela Senta rebolando nesse lovisinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovisinho gostoso Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Você me prefere porque sabe que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras somem você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Sabe que prefere porque eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras somem você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Lovisinho, lovisinho, lovisinho gostoso Desce me olhando nesse jeito perigoso Cê tá rebolando nesse lovezinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovezinho gostoso Desce me olhando desse jeito perigoso Cê tá rebolando nesse lovezinho gostoso Fica arrepiada quando eu beijo seu pescoço Rebola calica nesse lovezinho gostoso Lovezinho, lovezinho, lovezinho gostoso Você me prefere porque sabe que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras some você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Sabe que prefere que eu sou bom de cama Quando vem por cima fala que me ama Quando as outras some você chega e soma Não é minha dama só porque me ama Lovesinho, lovesinho, lovesinho gostoso Isso é banco pra rock Pra tocar no paredão Joga, joga a mão em cima, joga a mão em guitarra Vamos lá, Ceará! Vem comigo e diz assim, ó Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas não houve ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois não tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Mendes! Simone Mendes! Joga a mão, joga a mão e grita Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o tem Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente cegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente cegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Miledes Obrigado, Manu Sam, Manu Norte Tchau, gente Obrigado Olha o Nando Pavaque aí Chama 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 Nove baixa da Deboche No pontão do Lago Sul Bate o racha da Ceilândia Passando no Pistão Sul Furapris Dois Opalapris Aveiro e o Subaru E pra boi que se comoda Nós manda tomar no Ai Festa, nitro na reserva Que hoje nós começa Sem saber quando vai acabar Festa, uísque e muita erva É que hoje nós não presta Tô viajando pra outro lugar Sem dublinho Rolei, raspa as carenada Aí, cardiei, colorei Vendo o dia amanhecer Calma aí, vou descer Só tô contando os plaques Se me ver com você A fiel vai enlouquecer Então calma, se toca Rebola gostosa Vou te apresentar Reboada dos Maloca Calma, se toca Rebola gostosa Vou te apresentar Reboada dos Maloca Calma, se toca Reboada dos Maloca Vou te apresentar Reboada dos Maloca Calma, se toca Rebola gostosa Vou te apresentar Reboada dos Maloca Reboada dos Maloca Nome baixa da deboche no pontão do lago sul Bate o racha da Ceilândia passando no pistão sul Fura, blitz, dois, opa, ladri, salveiro e o subaru E pra boy que se incomoda, nós manda tomar no ar Festa, nitro na reserva, que hoje nós começa Sem saber quando vai acabar Festa, uísque, muita erva, é que hoje nós não presta Tô viajando pra outro lugar, sem dublinho Rolei, raspa as carenada, encardiei, colorei, vendo o dia amanhecer Calma aí, vou descer, só tô contando os plaques Se me ver com você, a fiel vai enlouquecer Então calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a reboada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a reboada dos maloca Calma, se toca, rebola gostosa Vou te apresentar a reboada dos maloca Vou te apresentar a reboada dos maloca Revoada dos maloca E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Põe o que eu disse antes de esbarcar você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safa, safa Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safa, safa Porra, amor Se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, porra, amor Se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida Porra, porra, amor Se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, porra, amor Se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida Vai, vai, vai É pra tacar com o paredão Loco com o paciente que lá tem quebrada Isso, Zé Suínga, suínga Ba, 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 vai Hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar Eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de esbarrar você Vai, vai, vai Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safa Safa, safa Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safa Safa Porra, amor Mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Vai Porra, amor Se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida Porra, amor Mas se tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Porra, amor Mas se tu me complica Olha eu dando o reverso da superação pra cama repetida É o gigante qual já não Pra tocar no paredão Ó nós de novo aqui, ó É o DJ Luz É na pisada Ela pode fazer o Tik Tok Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores Mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou saem Atratela direito Ninguém sabe as dores Desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Isso é pisada A gente não faz música Faz rinde Segura É o DJ Luz Ela pode fazer o Tik Tok Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela pode fazer o Tik Tok Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce E no piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores Mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou sainha Trata ela direito Ninguém sobe as dores Desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda Em cima do seu preconceito Segunda É o DJ Lúcio Por quanto tempo eu tô levando gaia Até que o Conar que pegou no flagra Foi traição a queima-roupa Ela gemendo feito louca E eu vi E quando eu vi Oh, vivi Oh, vivi Por que tu tá dando pra outro amor Que era só pra mim Oh, vivi Oh, vivi Por que tu tá dando pra outro amor Que era só pra mim Andrezinho Oh, vivi Oh, vivi No quarto tempo eu tô levando gaia Até que o Conar que pegou no flagra Foi traição a queima-roupa Foi traição a queima-roupa Foi traição a queima-roupa Ela gemendo feito louca E eu vi E quando eu vi Oh, vivi Oh, vivi Por que tu tá dando pra outro amor Que era só pra mim Oh, vivi Oh, vivi Por que tu tá dando pra outro amor Que era só pra mim Mas eu vou te perdoar Por te amar demais Não vou morrer com essa dúvida Só quero ficar com você Ser forno Ser forno ou não ser Passei de nave e ela me viu Na rua da água botando fuzil Me mamando bem com um pouco distante Se satisfaz, tô na onda do canque Seu tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima E na xeara que vai tomar, toma, toma Toma... Se controla a vida, vem por cima E na xeara que vai tomar Toma... Se controla a vida, vem por cima E na xeara que vai tipo Hollywood É o Pink Ela vem por cima e toma, sequência, diz que é minha dona, quer ir pra Dubai, mas eu leva pra minha goma, quer mafu mafu, fica chapada de Colômbia, quer usufruir de quase toda minha grana, chapa do bucana, fala que me ama, toma, 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 chapa do bucana, fala que me ama, toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Tu concordia pro mundo, esse é o DJ Chadir, tu se. Tu joga pra trás, poste em poste. Legenda Adriana Zanotto